No Cafofo Music Lounge com música de qualidade O Bailer, começa a gravar aí, Bailer Sensacional Tá gravando já Quem não se inscreveu, se inscreve aí O pessoal que tá no link 1 ainda Acabou lá, viu? Nós enganamos o YouTube, colega Ganamos, colega Chora, YouTube, você não vai derrubar a gente não, mano O Tom Robbins tá aqui com a gente O Tom Robbins tá aqui Cadê o Tom? Cadê o Tom? Deixa eu colocar aqui, ó Olha lá o Tom Cadê o Tom Robbins? Ali Traz aqui O Tom tá cansado Não consegue nem levantar, coitado Vamos lá então, de música Tá no jeito? Quebrou? Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?